Essas cabeças de privação de cara que tá falando aqui da gameplay Que vocês não viram no meu vídeo Seus meus vídeos, vocês viram? Que eu acho que vocês não viram no meu canal Eu acho que apareceu mesmo lá no meu canal Vocês tão vendo esse vídeo aí? Vamos lá, se esse vídeo bater 20 mil likes ou 100 Tá, só 100, tá bom 100 já tá bom 100 mil likes Já é muito, menino Agora 100 likes Tá louco, então Então eu vou tentar Como é que é melhor, hein Que tu tá 100 Nossa, 100 mil não é 100 Só 100 Mais um vídeo pinto sobre a tristeza, né Que vocês tão, eu acho que vocês tão com saudade Vou gravar um vídeo Um vídeo Vou gravar mais depois Que eles falam Ai, ai Ai, ai Meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Tentação Escanila, escanila Que a mãe parece um pula Meu Deus, que tentação Eita o celular Eita a mãe Eita a mãe Captura da bandeira Captura da bandeira Captura da bandeira Por que está assim? Estão comendo o que? Captura da bandeira Ela é a porta aviões A porta aviões Porta aviões Já estou aqui A porta aviões Estou travando Meu Deus Como? Ai Minha mãe Tua mãe parece um pula Toma Ah não Nossa, não dá Eu sou tão ciente Porque meu celular está travado Espera ai Agora Agora Aia 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 Eu Aia Eu Eu этой Aia Estou Não é isso que vai soltar. 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 Mas o que vai soltar que vai soltar. Ah, não é isso que vai soltar. Não, não, não. Acho que eu tô errando Olha o pumba, encontrou um pumba ali Timão e pumba Cadê o timão? Eu não sei, acho que tá lá no pumba Nossa, olha que é boa As canilas, as canilas Eu já tô agoniado Falando as canilas, as canilas Eu não quis falar isso Ai meu Deus, é tiro pra todo lado Achei Achei a testemunha Mas bateu meu tempo, tá acabando Quero só dar um tiro pro alto Pra ver se eu ganhei Ah, tô chato 14 Eu tô amando essa luta Hoje a gente vai ficar nisso aqui No outro vídeo eu monto no mapa Nossa, eu pensei que eu ia cair no bode Opa Pimim, piim, piim, piim Olha, eu cheguei Tá todo mundo Parou, vamos embora Ai, que legal Ai, já morro Achei Correi de queda Meu Deus do céu Tô travando muito Meu Deus do céu, tô travando muito Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esse cara tá comendo algo aqui Tá empatado Eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui só dando bico Não, eu vou ficar aqui dando bico Ah, que legal Tô travando Sou bem, sorrindo E eu não tô descendo Deixa de lado Deixa de lado Deixa de lado Deixa de lado Caralho, quantas vezes eu já tô voando aqui? Ai, meu Deus do céu O que vai fazer? O que vai ser um robo? O que vai ser? Wow! Stacy é louro! 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 Ai, ele está aqui! Eu estou aqui, por favor? Eu estou aqui, por favor! Eu vou me pular no rote, ai, me mataram, eu vou pular no rote, pra ninguém, mas é bom, ai, a chuva se, é você, né? Olha que saco, eu tô puto agora, ai, eu não tenho ideia do rote, eu não tenho ideia do rote, quando a gente pensa que vai dar certo, mas sempre dá tempo, então, amém, bom, vai ficar parando, ai, Ai, eu não consigo parar de dar bica, não consigo parar de dar bica. Vai, logo, tá, mas esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado e tchau.